E a Anvisa também está de olho nos medicamentos chineses comercializados no Brasil. Durante os próximos três anos, a agência vai acompanhar a utilização desses produtos. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. De acordo com uma resolução publicada no último dia 28 no Diário Oficial da União, as formulações da medicina tradicional chinesa não podem ter na embalagem indicações terapêuticas e os produtos vão ser monitorados. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Maria Eugênia Cury, da Anvisa. Boa noite, Maria Eugênia. Explica pra gente que tipo de produtos podem ser considerados da medicina tradicional chinesa e por que a Anvisa está de olho nessas formulações. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês. Esses produtos são produtos de origem vegetal e de origem mineral, que tem como referência a farmacopéia chinesa. O que significa isso? São alguns tipos de vegetais e de minerais muito específicos que são utilizados há milhares e milhares de anos por uma terapia tradicional utilizada na China, que se diferencia muito, em alguns momentos, daquelas terapias que nós utilizamos aqui no Ocidente. Como os nossos fitoterápicos, que são conhecidos, medicamentos, eles, alguns tipos de plantas que a gente utiliza, até são utilizados também por esses produtos. Mas eles têm uma forma de utilização diferente, a formulação é diferente e a lógica com que esses medicamentos são utilizados. Por que essa resolução agora e o que vai mudar? A resolução aparece porque esses são produtos que eles não são considerados nem medicamentos e nem alimentos. Então, até hoje no Brasil, são produtos que a gente sabe que são largamente utilizados e que não tem nenhum tipo de acompanhamento e monitoramento da vigilância sanitária. Já há muito tempo, existe um anseio de profissionais que atuam nessa área da medicina tradicional chinesa para que a gente pudesse ter algum regulamento que pudesse dar um respaldo para a utilização desses produtos. Inclusive porque hoje a medicina tradicional chinesa compõe as políticas de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde, do SUS, do Ministério da Saúde. Então, a medida vem no sentido de que a gente possa hoje acompanhar o uso desses produtos para ver como é que eles se comportam, que efetividade eles têm tido, se tem produtos que aparecem falsos no meio do caminho, que não são de origem idônea, se eles têm eventos adversos, efeitos colaterais para as pessoas. Então, a proposta da medida é que a gente faça um acompanhamento e nós colocamos algumas regrinhas também. Uma delas, por exemplo, é que esses produtos não vão poder trabalhar com produtos de origem animal no Brasil. Na China se trabalha, no Brasil será proibido por conta dos problemas de risco, de contaminação que esses produtos podem gerar. Se o consumidor tiver alguma dúvida, alguma denúncia, como proceder? Nós temos hoje, já está na página também da Anvisa um link para que as pessoas, tanto o profissional de saúde quanto o usuário, possam entrar nesse link e fazer, nesse formulário, fazer ou reclamação, ou falar de algum evento adverso. Essa vai ser a forma como o usuário, o profissional de saúde, vai ter de se comunicar com a Anvisa. Obrigada, Maria Eugênia. Renata? Obrigada, Maria Eugênia.